Me pega no pique, pega Eu quero ver você me alcançar Eu disse corre que corre, não corre, corre Duvido que consiga me pegar Eu sou rápido Feito a onça pintada de amarelo E bolinhas pretas Corre e me pega Rápido como um gato Depois eu tento te pegar Ligeiro feito um jato Corre e me pega Relais igual a um tubarão Depois eu tento te pegar Voando feito avião E aí macaquinho, você é meu amigo? Sim Vem macaquinho Tá ursinho Vou brincar Ai, tô muito apertado Mas eu vou lá no banheiro Peraí Deixa eu subir Volta lá pra cima Peraí O banheiro O vaso sanitário Tá entupido Se você fazer xixi No vaso Entupido Vai subir água A mamãe já tá arrumando Ô mãe O que foi? Já tá arrumando a privada? Sim Pronto Agora já pode ir Tá bom, cara Vou continuar brincando com meu macaquinho Voltei Vou continuar brincando Espera Cansei de brincar com o ursinho Agora é minha vez de brincar O que? Ai, é meu macaquinho Não É minha Não Minha Ei, pessoal Vocês tão brigando por causa do macaco? Vocês não sabem dividir, não? Tem que aprender a dividir Já que não sabem Vou pegar o macaco e guardar Dá aqui esse macaco Não Guardei dentro do armário Vamos encontrar o objetivo De pegar o macaco de novo Vamos lá Encontrar o macaco Abrimos a gaveta E pegamos E Meninos Sério isso, meninos? Se a mãe guardou o macaco É que vocês não poderiam pegar Se você estava de castigo Não pode desobedecer a mamãe Desculpa, mãe Nunca fizemos isso É verdade, mamãe Dá aqui esse macaco Agora vocês vão poder brincar com esse macaco Amanhã Agora Vocês vão poder assistir TV No amanhã seguinte Ah, cacei de brincar com o macaco Pode brincar comigo E aí? É isso aí, meninos Vocês tão brincando bem bonitos É isso aí, meninos E eu corri pela areia da praia Eu sou um cometa amarelo Que corta a linha do horizonte Eu faço de areia um castelo Num reino muito, muito distante Sol, meu querido sol Ilumina minha praia Dia brilha o dia inteiro Que eu não canso de brincar Quando for de tardezinha Que o senhor for indo embora Me prometa Que amanhã bem cedo Você vai voltar Muito piado Escorre em que tem Mr. Plot Atrasque 강 Ha 집 Atrasque 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 Atrasque